Manual para divulgação total 2 de janeiro de 2019 Transcrição escrita do filme Agbov Majestic O portal da energia inteligente para o infinito inteligente abre independentemente das circunstâncias na hora marcada. Que a verdade me proteja em todos os meus caminhos. Reguiverda Prólogo A liberdade é um fardo pesado, e esse peso, por seu lado estranho e exigente, exige muita reflexão, não é fácil, não um presente que é feito para você, mas o resultado de uma escolha, e essa escolha pode ser difícil de fazer. Seu itinerário se eleva em direção à luz, mas por causa de suas exigências, o viajante que a empresta nunca pode chegar ao fim dela. O homem se aproxima da verdade inacessível, passando por uma sucessão de erros. A aflição nos toma, não para nos tornar tristes, mas sóbrios, para não nos entristecer, mas para apaziguar-nos. Você será enganado, não importa onde você vá. É a condição básica da vida ter que violar sua própria identidade. Chega uma hora em que toda criatura viva tem que fazê-lo. É a última sombra, a derrota da criação. Este é o trabalho da maldição. A maldição que se alimenta de toda a vida, em todo o universo. O maior erro que uma pessoa que pensa pode fazer é acreditar que uma versão específica da história é um fato absoluto. A história é escrita por uma série de observadores, nenhum dos quais é imparcial. É a mudança, a mudança contínua, a mudança inevitável, que é um fator dominante na sociedade atual. Nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem levar em conta não apenas o mundo como ele é, mas o mundo como ele será. O que torna a vida mais triste hoje é que a ciência adquire conhecimento mais rapidamente do que a sociedade adquire sabedoria. Cada geração acredita ser mais inteligente do que a que a precedeu e mais sabia do que a que vem depois. O homem é um animal não natural, voltando-se mais e mais contra a mão dura e agitada que o criou. Não importa o que você faça, desde que você transforme algo que fosse de qualquer maneira, em algo diferente do que era antes de tocá-lo. O próprio conceito de verdade desaparece deste mundo, deixando mentiras na história. Solidão e isolamento são coisas dolorosas e além da resistência humana. Para as pequenas criaturas que somos, a imensidão é suportável apenas com amor. Acima do majestoso. A Santíssima Trindade, como os ossos para a filosofia, mas o leite para a fé, que são semelhantes a serpentes sábios em todas as direções escorregadio, mas bem enredada, que, como você, capaz de distinguir o que é indistinta através poder do amor e conhecimento que são. Me dê um instinto diferente de mim como o seu. Que todos os elementos que me compõem tenham o poder de amar, conhecer todos vocês três sem limites. A Trindade Poucas pessoas riram, poucas pessoas choraram, a maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da frase no relato hindu do Bhagavad Gita. Vishnu tenta persuadir o príncipe a cumprir seu dever e, para impressioná-lo, assume sua forma multimilitar e diz, Agora, aqui eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos. Robert Oppenheimer O relógio atômico começa. David Wilcock Quando o teste nuclear da Trindade foi feito, Robert Oppenheimer disse, já fizemos isso antes. Ele falou do ponto de vista de quem sabe. No antigo texto hindu, o Bhagavad Gita, há uma referência a um trinco de ferro tendo o poder da luz de mil sóis. Este texto descreve os efeitos da irradiação, descreve o choro dos elefantes que morrem, diz as sombras que permanecem no chão no final das explosões. Todas essas coisas que agora conhecemos muito bem na era nuclear. A mesma cultura que descreveu o que parecia ser o uso de uma arma nuclear moderna, descreveu coisas como dispositivos antigravidade voando silenciosamente pelo ar e chamados de vimanas. Esses navios podiam passar por uma montanha e também usavam algum tipo de arma de feixe de partículas. Havia seres de aparência humana que eram mais altos que a maioria de nós, e que tinham pele azul como Krishna, também dotada de habilidades extraordinárias. E, somado a tudo isso, havia estranhos seres reptilianos chamados Rakshasas, também chamados de serpentes. E esses seres parecem claramente ser reptilianos por natureza. Chega ao ponto em que você ainda tem, até hoje, templos na Índia nos quais existem seres chamados Nagas, cujos torsos se assemelham aos dos homens, mas depois da cintura para baixo, seus corpos literalmente se tornam os das serpentes. Tudo isso leva a uma interpretação completamente diferente, uma vez que olhamos para os fatos à luz do que sabemos agora. Uma bomba atômica parece e age como é devidamente relatada nas escrituras hindus. E assim, Oppenheimer estava ciente de que essa arma ia se revelar como uma violência desconhecida, comparada com tudo o que sabíamos até então. Antes de Hiroshima e Nagasaki, os cientistas eram como astros do rock. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Marconi, Tesla, eles eram as estrelas do rock. Estas são pessoas que têm feito a nossa vida tão excitante, passamos essencialmente uma situação primitiva na qual armazenar comida, Tivemos de ter um refrigerador em que, literalmente, a comida é coberto com serragem. Agora temos geladeiras elétricas. Nós temos luzes elétricas que nos permitem ler à noite. Nós transmitimos nossos pensamentos por rádio sem fio. E então, possivelmente, até fotos graças à televisão. Foi tão excitante. As pessoas podiam viajar pela ferrovia transcontinental. Todas estas coisas surgiram completamente novas. O carro particular que não precisava ser puxado por cavalos. E então, de repente a explosão da bomba atômica nos mostrou que nossa tecnologia havia ultrapassado um limite feito de gritos de dor. Não podíamos mais acreditar que nossos brinquedos seriam os instrumentos de nossa iluminação. Eles poderiam ser, de fato, os instrumentos de nossa destruição. Corei Gode. Essas explosões nucleares acabaram atuando principalmente como sinais para um número de extraterrestres que vivem em nossa vizinhança. A pulsação da energia primária que ocorre durante uma dessas explosões desencadeia uma energia que se eleva através da estrutura do tempo espacial. Todas as estrelas, todos os planetas, são conectados através de filamentos eletromagnéticos. Os cientistas chamam essas conexões de teia cósmica. Parece uma teia de aranha gigante que se estende pelo cosmos. Quando ocorre uma explosão nuclear, o feedback é enviado através desta teia cósmica. Torna-se um problema, porque esses extraterrestres, não apenas se comunicam através desta teia cósmica, mas na verdade viajam, por este meio, de uma estrela para outra. Portanto, quando explodimos esses dispositivos, enviamos um sinal de que chegamos apenas a um certo nível tecnológico, mas que ainda não estávamos no nível espiritual exigido. David Wilcock. As principais citações de Oppenheimer revelaram que ele não sabia qual seria o efeito da detonação de uma bomba nuclear. Quando fizeram o teste Trinity, eles não sabiam se essa explosão provocaria uma reação em cadeia que poderia realmente destruir completamente a Terra. E, no entanto, persistiram porque acreditavam que essa arma era a única maneira de acabar com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, o fim justificava os meios. Jordan Sater. Qualquer que seja a força e o poder que essas tecnologias possam ter, nunca se pode esperar dominá-las completamente quando usadas com um baixo nível de consciência. Quando você aumenta seu nível de consciência individual, quando você realmente se esforça para se tornar um indivíduo mais consciente, isso reflete na sociedade. Esta é a famosa lei da correspondência. O que está acima, acima, é como o que está abaixo, abaixo. Além disso, quando você se torna um indivíduo mais consciente, a consciência da própria sociedade aumenta. E quando cada um de nós, realmente cada um de nós, começa a se tornar mais e mais consciente, a própria sociedade se tornará cada vez mais consciente. David Wilcock. Vários agentes internos militares e industriais credíveis informaram que navios extraterrestres surgiram em instalações de mísseis nucleares e os detiveram completamente. Depoimento. Em primeiro lugar, descreverei brevemente o incidente que vivenciei em março de 1967. Na época, eu era tenente da Força Aérea dos Estados Unidos e estava na base da Força Aérea de Malmstrom, em Montana. Fui treinado para ser designado para as tarefas de um oficial de lançamento de mísseis. Com relação ao mísseo balístico intercontinental Minuteman I, tínhamos o controle operacional de dez mísseis nucleares Minuteman. Na noite de 24 de março de 1967, enquanto meu comandante fazia uma pausa, recebi o primeiro de dois telefonemas. A primeira chamada foi para identificar objetos de luz não identificados que estavam voando sobre a instalação. Dan Willis. Bem, eles pairavam sobre os cílios nucleares e o fato é que eles não atacaram os cílios nucleares. Tudo que eles fizeram foi fechar. Como, o Capitão Salas tinha, digamos, oito ogivas nucleares do ICBM, e elas foram colocadas fora de uso, rapidamente, uma após a outra. Esses sistemas possuem sistemas de backup com redundância tripla. E assim os guardas estavam de pé, com as armas prontas para disparar, e um pire cintilando em vermelho estava acima do silo. E então, o Avni, em seguida, foi 120 quilômetros mais longe, para a outra base, e também quebrou seus mísseis nucleares. Aconteceu mais de uma vez. Isso aconteceu em Bentwaters no Reino Unido também. David Wilcock. Estas são pessoas que são ignorantes, foi confiada a mim por dois agentes internos Bobby Dian e Patty Peterson. Ambos me disseram, isoladamente, que em 1990 todas as ogivas nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética haviam derretido completamente e se tornaram radioativas, e os próprios mísseis mal conseguiam gaguejar, e não poderia ter voado em linha reta. Exatamente na mesma época em que todos esses mísseis nucleares tinham literalmente derretido dentro da ogiva, havia também essa formação surpreendente aparecendo no leito de um lago seco no Oregon. Testemunho de rádio. A Guarda Nacional de Idaho tem um enorme mistério em suas mãos, e esta é a nossa grande história para hoje. Durante missões rotineiras baseadas em reconhecimento fotográfico em Oregon, nossos jatos F4, avistaram e tiraram fotos de uma enorme escultura no deserto com mais de mil pês, 350 metros, de largura. Todo mundo começou a falar sobre isso. Quero dizer, é apenas algo que te dá arrepios. Como alguém faria isso? Demora muito tempo. Isso envolveu muita maestria técnica. Deve ter levado muito tempo e dinheiro. De um ponto a outro, o ângulo é exatamente 11,5 graus. Exatamente. E aqueles que estão do lado de fora, há exatamente 23 graus entre eles. Exatamente, sem diferenças. E há outra coisa completamente confusa. Algo que você não vê. Você não vê nenhuma pista de pneu, ou tipo de pista que pode ser feita por um trator ou um arrado. Sem marcas de pneus e sem pegadas. Desde Oregon, Euvalden Kirsch, NBC News. David Wilcox. A realidade é que encontramos a mesma coisa nas formações dos círculos nas plantações, mas em uma escala ainda mais impressionante. E essa escultura representa uma declaração simbólica dos ETs. A mandala, lembre-se, é suposto ser um símbolo do espírito cósmico, um símbolo do Criador, a origem do Universo, a natureza geométrica subjacente a tudo o que existe. Então eles nos mandam uma mensagem. Eles nos informam que se certificarão de que estamos no caminho certo, em direção ao futuro positivo que nos foi prometido em mais de 35 culturas diferentes ao redor do mundo. Senhoras e senhores, o Presidente dos Estados Unidos. Boa noite meus compatriotas americanos. Nos conselhos de governo, devemos nos precaver contra a introdução preventiva da influência, deliberada ou não, do complexo militar-industrial. A possibilidade de que um poder criminoso possa subir a escada do poder existe e persistirá. Nunca devemos permitir que o peso de qualquer conspiração coloque em risco nossas liberdades ou processos democráticos. Não devemos tomar nada como garantido. Somente um cidadão em alerta e advertido pode impor uma boa convivência entre o enorme aparato industrial e militar de defesa e nossos métodos e objetivos pacíficos, para que a segurança e a liberdade possam prosperar juntas. Complexo militar-industrial Laura Eisenhower Então, quando penso agora no discurso de Dvigat, David Eisenhower, seu discurso de despedida sobre o complexo militar-industrial, isso faz com que muitas coisas surjam em mim. Fui recrutado para ir ao espaço em 2006, e isso parecia ter como objetivo implementar a Alternativa 3, que diz respeito à criação de colônias fora do planeta. A escolha de Marte, como um planeta para as colônias, foi discutida durante este período. E assim, quando você ouve tal aviso, mas não ouve sobre escolhas reais, agendas ou tratados entre o governo e os ETs, de certas coisas que estavam acontecendo, você se pergunta qual foi a tentativa. Ele, David Eisenhower, realmente para dizer Existem tantos compartimentos no complexo militar-industrial, estamos apenas começando a descobri-los agora. E eu realmente procurei e procurei realmente por completo, para entender o que ele realmente queria dizer. E então, muitos entenderam. E como eu era um denunciante com apenas minha própria experiência com esse recrutamento para Marte, acabamos descobrindo o programa espacial secreto, esse multinível, esse governo das sombras em toda essa compartimentalização. Coisas que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial e a infiltração que vem, do projeto Paperclip, do governo dos Estados Unidos ao MKUltra com todas as suas ramificações, significa, ok, aqui está uma advertência sobre o poder criminoso que existe e persistirá se nós, como povo americano, não começarmos a tomar o poder. Isso é basicamente o que eu desenhei. Eu pude sentir muito orgulho em muitos dos membros da minha família sobre este discurso. Mas eu diria que sou um membro da família que, acho, encontrou alguns capítulos que não foram transmitidos para mim e que eu poderia compartilhar com eles. E, novamente, aparece esse problema de compartimentalização. A NASA assinou algo em 1947, que se tornou legal, como uma espécie de lei, ou seja, você pode divulgar essas coisas sem incluir muitas ramificações. E aqui estamos nós nesta era particular, sem que muitos de nós tenham feito juramentos, com mais liberdade de expressão e mais meios, para iluminar tudo isso. E é por isso que o discurso de David em Zé Lover é realmente relevante, porque parece ser verdade hoje em dia. Esses avisos são algo que finalmente estamos começando a descobrir. Dan Willis. Tudo começou em 1955, com a administração de Zé Lover forçada, presa, como se estivesse assinando uma rendição, em benefício de uma facção nazista que estava operando na época. Uma das testemunhas que era o brigadeiro-general Stepen Loverkin era membro da equipe de Zé Lover, ciente de que ele havia dado controle às empresas e não estaria nas melhores mãos. E assim, uma vez que este tratado foi assinado, Nelson Ruttkeffiller reestruturou todas as operações da CIA MJ-12. Então, agora, nosso governo legal não está mais ciente do que está acontecendo. Eles também refonderente. O grupo completo MJ-12 foi originalmente estabelecida pelo presidente Truman, colocando Alain Dulles como MJ-1, ou chefe MJ-12 operações e colocando todos aqueles que contribuíram significativamente para a infiltração nazista. O que aconteceu, quando aconteceu, foi que todas as operações de engenharia reversa, engenharia reversa, que foram à base da força em Airwritt Patterson em Ohio, foram mudou-se para a área 51-S-4, onde Eisenhower percebeu que havia perdido o controle. Quando ele tentou dar uma olhada, ele foi negado o acesso. Aqui, você sabe, um general de 5 estrelas que estava realmente chateado, ameaçou invadir a área 51 com o primeiro exército do Colorado, e naquele momento eles permitiram que dois policiais relatassem o que estava acontecendo lá. Baixo. E o que eles descobriram foi que vários navios estavam sendo submetidos à engenharia reversa. Eles eram extraterrestres e de origem alemã. Jordan Sater. Uma das maneiras pelas quais os nazistas conseguiram obter sua tecnologia avançada antes da Segunda Guerra Mundial foi dada a eles usando um meio chamado Maria Orsic. Maria Orsic recebeu mensagens telepáticas de extraterrestres que ofereceram seus planos e diagramas para realmente construir uma máquina antigravitacional. Maria Orsic canalizou esta informação para a sociedade oculta vril na Alemanha. Esta informação foi então usada pelas sociedades secretas alemãs para construir muitos dos seus navios. Porque eles estavam mais preocupados com a superioridade qualitativa e quantitativa, eles se voltaram para a aquisição de tecnologia mais avançada, em vez do aumento de tanques e tropas no terreno. Eles perderam a guerra na Europa, mas se beneficiaram de uma tecnologia bastante avançada e, para salvar essa tecnologia, enviaram-na para a Antártica, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Coreia e Gode. No final da década de 1930, os nazistas enviaram um grupo expedicionário à Antártida e descobriram algumas coisas muito interessantes. Eles encontraram um território sob o gelo que havia sido criado pelo calor geotérmico dos vulcões. Poderia haver 4,5 quilômetros, além de algumas centenas de metros de espessura de gelo, que havia sido derretido pelo calor geotérmico. E o resto do gelo estava atuando como um isolante, causando o efeito de ídolo cuja cúpula havia crescido sob o efeito do calor geotérmico e cuja matéria havia derretido e afundado sob o gelo. E isso foi em parte o que lubrificou o gelo e o fez mover-se. Mas sob estas áreas eram áreas perfeitas para construir bases subaquáticas. Assim, os nazistas não apenas construíram bases submarinas, mas à medida que desenvolviam cada vez mais seu programa espacial, construíram um enorme espaçoporto. Depois que esses portos espaciais foram construídos e os nazistas os entregaram aos americanos, os americanos começaram a desenvolver mais e mais pesquisas em bases de desenvolvimento na Antártida. No final da década de 1950, um tratado foi assinado declarando que a Antártida só deveria ser usada para fins de pesquisa pacífica. Bem, nós estávamos basicamente cavando buracos gigantes debaixo do gelo, em várias áreas, e construímos esses gigantescos complexos. Eu acho que foi chamado de Projeto Severn, na década de 1960, onde, como na Groenlândia, os engenheiros do corpo dos Estados Unidos construíram uma base de Icbne escondida sob o gelo. E ela era muito sofisticada. Disseram-me que eles eram muito semelhantes quando foram construídos, pelo modo como foram construídos, pelos edifícios que haviam sido construídos nesses programas. As empresas que tiveram acesso a essas bases de pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, começaram a desenvolver testes da NBC. Eles também eram chamados de testes nucleares, biológicos e químicos, que nesses programas geralmente significa trabalhar com clones, trabalhando com diferentes compostos químicos, para influenciar como as pessoas se desenvolvem psicologicamente ou fisiologicamente. E assim, muitos programas científicos muito escuros começaram a ser desenvolvidos na Antártica, e sem dúvida ainda estão acontecendo até hoje. Uma das coisas mais importantes que a cabala não quer que nós saibamos desrespeito à existência dessas bases de P&D e de todos os crimes horríveis contra a humanidade perpetrados nessas bases de pesquisa e desenvolvimento. David Wilcock. Em 9 de dezembro de 2015, William Tompkins publicou seu épico livro Selected de extraterrestrials que eu li no início de 2016, mas foi só depois de ter entrevistado muitas vezes que ele e eu me tornei amigo e comecei a me comunicar regularmente. A história de William Tompkins é incrível. Aqui está um homem que tem 93 anos. Ele foi contratado desde o início de sua carreira naval e trabalhou em um programa altamente confidencial para o governo dos Estados Unidos no mais alto nível. Ele foi pessoalmente responsável por coletar informações de 23 diferentes espiões americanos que haviam sido integrados ao programa espacial secreto dos alemães, aparentemente baseado em bases antárticas. Um oficial da marinha foi sozinho para a Alemanha. Era por volta de 1939. Ele não acreditava nisso, mas havia organizações muito estranhas e grupos de pesquisa diferentes em todos os lugares, não apenas na Alemanha, mas também nos países ocupados. E, estranhamente, a Alemanha estava começando a produzir máquinas voadoras fantásticas. Não havia asas nesses aviões. Eles não tinham empenagem nem cauda. Eles tinham um trem de pouso. Alguns deles tinham uma forma triangular, alguns tinham uma forma retangular, alguns eram redondos, como um disco. E então, sendo um espião da marinha, tendo descoberto todos esses fatos fantásticos que ocorreram dentro da Alemanha, e ali, é um ponto importante, ao invés de ir ao seu chefe no seu retorno nos Estados Unidos, Forrestal. Forrestal deu um tapa no ombro dele. Ele então é dito, não escolha um oficial da marinha para dirigir esses agentes. O que? Eles dizem para ele escolher alguém que nunca esteve em Anápolis, você deve saber que quase todos os oficiais da marinha, quer tenham uma estrela ou um tenente comandante, passaram por tudo Anápolis para ser treinada como oficiais navais. Acontece que Forrestal foi informado de que todos os livros, todos os livros da biblioteca, todos os livros da faculdade, todos os livros das universidades, todos os livros deste planeta, nada mais são que desinformação. É desinformação. Então, o que foi transmitido pelos reptilianos do Draco por pelo menos seis mil anos? Core e God. Os reptilianos realmente assumiram o controle e começaram a manipular eventos na superfície do planeta por cerca de seis mil a setem mil anos. Descobriu-se que eles têm diferentes técnicas de camuflagem que lhes permitem ouvir em uma sala, enquanto se assemelham a um humano, mas geralmente eles vivem em bases subterrâneas em várias partes do globo e uma vasta área em Antártica. A região sudeste tem um grande número de cavernas subterrâneas, onde é extremamente quente, muito quente para os seres humanos. Esse calor é geotérmico. Este é um lugar perfeito para todas essas colônias pertencentes aos reptilianos. Elas são essencialmente cidades. Cidades enormes com milhões delas. William Tompkins continua, o secretário da Marinha é a escola e rico bota, que nem é americano. Ele veio para cá com sua família, ele foi para a escola aqui, ele foi para o segundo ano do ensino médio, ele deixou a escola, ele se juntou à Marinha como um marinheiro de terceira classe e fez o seu caminho na Marinha. Na época, ele tem o posto de comandante, com essa classificação, ele é selecionado pelo secretário da Marinha para dirigir todos esses agentes, para retornar à Alemanha e descobrir o que está acontecendo. Porque esse agente nunca forneceu informações falsas, qualquer que fosse o campo técnico do planeta do qual ele extraísse essas informações. Jordans até tudo o que aprendemos neste sistema educacional, controlando escolas, é especificamente projetado para programar nossas mentes para fora da verdade. Física está errada. A medicina está errada. A história está errada. Tudo que nos ensinam nos livros didáticos é geralmente errado. E isso é feito de propósito, e por isso não entendemos como mover nossos corpos, como alimentar nosso corpo, o que realmente aconteceu no passado, o que a tecnologia é capaz hoje. Todas essas coisas, se as aprendermos, nos ajudariam a assumir responsabilidade, isso nos ajudaria a realmente entender o que está acontecendo em nossa realidade. William Tompkins continua. Agora, se você tiver que ir a San Diego, olhe para o norte da ilha, você verá um grande edifício como este. Há um pequeno escritório no topo deste edifício, é um escritório secreto reservado para o almirante. É para onde os agentes vão. Então a ajuda do almirante foi para meu quartel, ele me deu um tapinha no ombro e disse apenas uma palavra. Ele está aqui. Fomos a este edifício, subimos e entramos nesta sala de conferências, uma pequena sala. O almirante Rico Bota estava sentado ali, sentado ao meu lado, assim como um dos outros três capitães que eram todos capitães. E me encontrei com três capitães como chefes e também com um almirante de duas estrelas. Ele acabara de subir na classificação. Sensacional. Ele estava de volta da Lockheed, este tinha acabado de voltar do Scripps Institute. Aquele estava voltando de uma companhia aérea. Sensacional. Agora todos os agentes chegaram para que o agente, em questão, se sentasse do outro lado da mesa. Ele nos revelou essas coisas fantásticas que a Alemanha fez e que não faziam sentido para nós. Então havia oito garotas e três médicos no grupo que eu tinha. Colocamos em um pacote tudo o que o agente havia relatado, algumas coisas eram fotografias, às vezes eram um manual, era raro que não houvesse manual. Alguns livros didáticos não estavam nem em inglês ou alemão ou em qualquer outro idioma. Eles estavam cheios de hieróglifos extraterrestres. Nós assistimos tudo isso. Nós ouvimos, nós entendemos o que os alemães estavam fazendo. Eles não só conseguiram documentos dos alienígenas, como conseguiram novas espaçonaves. Aqui está um, aqui está outro, eles os trouxeram de volta, eles te levaram para dentro, eles te mostraram como dirigí-los. Então eles me designaram para um laboratório secreto que projetou asas voadoras noturnas, como o que a Northrop faz, entende? São apenas fuselagens, sem asas e sem cauda. Metade aviões, meio naves espaciais. É o que a Northrop projetou. Nossas primeiras espaçonaves são submatins da classe de ataque da Marinha dos Estados Unidos. Nós implementamos programas que corriam toda a galáxia, não apenas essa galáxia. Correi e guarde as pessoas do complexo militar industrial adotaram, em testes, muita tecnologia que haviam recebido dos nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial, bem como dos ETs. Quando eles tentaram essa tecnologia durante os testes de validação, eles colocaram em um submarino normal, que eles fizeram voar para além da nossa atmosfera. Esta foi a primeira vez que eles realmente conseguiram pilotar um navio fora da nossa atmosfera usando tecnologia eletrogravítica. A razão pela qual eles usaram um submarino foi, claro, que eles foram dobrados para trás em si mesmos. As equipes que serviam lá estavam acostumadas a servir seis meses ou mais, longe de casa, com todos os suprimentos e, psicologicamente, podiam viver em um ambiente confinado por um longo tempo. Esta tecnologia foi desenvolvida até o ponto em que eles, e eles desenvolveram as finanças lá, planos financeiros, para começar a construir frotas desses longos navios em forma de charuto. Alguns deles tinham um quilômetro de comprimento ou mais e poderiam ser mais longos incorporando partes segmentáveis. E essas partes secionáveis eram modulares, assim como nos submarinos modernos. Eles poderiam desmontar a fuselagem e remover as partes segmentáveis. Um desses módulos poderia ser instalado em três ou quatro meses, no laboratório, para um monte de diferentes programas científicos. E então, na próxima parada, os módulos são substituídos e se tornam um hospital-navio. Na próxima vez, os módulos serão trocados novamente, e nós temos uma transportadora de tropas, ou nós apenas temos um cargueiro de longa distância. Então esses navios são muito flexíveis. E no começo, eles usaram sistemas de energia baseados em energia nuclear. Então eles mudaram para geração com base na eletricidade do tório. E então, eles meio que migraram para a geração elétrica de ponto zero, e é isso que estão usando agora. William Tompkins resume, é totalmente irreal que tenha acontecido assim em 1942 neste planeta. Os extraterrestres vêm de quem sabe onde na galáxia. A Alemanha se tornou o país que esses reptilianos dracos escolheram para atingir dois tipos de metas. 1, remova todas as pessoas que Hitler não queria em seu país e no planeta. 2, se há poder de cada homem, mulher e criança neste planeta, para colocá-los em fábricas de escravos, homens, mulheres e crianças, para construir e construir todos esses diferentes tipos de draco envia frotas para guerra espacial e marinha. Pode parecer loucura, mas foi o que aconteceu. David Wilcock. William Tompkins conclui que os agentes disfarçados lhe disseram que os alemães de fato haviam feito tratados com uma raça muito agressiva e muito negativa de reptilianos humanoides, chamados saurianos ou draco. Este tratado envolveu os nazistas que receberam uma tecnologia viável usando nossos próprios sistemas convencionais. Eles usaram uma espécie de turbina de mercúrio, usando um tipo de mercúrio chamado mercúrio vermelho, e então eles foram realmente capazes de deixar a Terra, eles estabeleceram uma base na Lua, eles estabeleceram uma base em Marte, e esse tipo de coisa estava acontecendo já em 1939. Mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Como você pode imaginar, todo mundo achava que ele era louco, mas mesmo assim esses infiltrados relataram que praticamente se levantaram lá, com oito pés de altura, extraterrestres reptilianos, às vezes até medindo de 12 a 14 pés, 3,5 a 4 metros, de altura, aterrorizante na aparência, cheirando mal, aconselhando os alemães, sobre como construir esses dispositivos, nessas diferentes bases, incluindo a da Antártida. Jordan Sater. A Operação Raigjump foi uma operação patrocinada em 1947, liderada pelo almirante Richard Beard. Para o público, foi apresentado como uma exploração científica, mas o que aconteceu foi que esta operação foi montada com 33 navios, 3 aviões e 5 mil homens. E assim, não foi uma exploração científica, dado o elevado número de homens e navios. A missão da Operação Raigjump era de fato descer a Antártida para erradicar as instalações que os nazistas haviam construído antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O voo sobre Washington DC foi um evento que ocorreu em vários fins de semana sucessivos em julho de 1952 em Washington DC. E o que aconteceu foi uma observação em massa logo acima do Capitólio, em Washington DC. Havia muitas luzes no céu. E assim, muitas pessoas pensaram que era um evento vindo de OVNIs ou alienígenas, mas na verdade, não era. Foram discos voadores alemães, navios alemães sobrevoando o Capitólio para, primeiro, forçar os americanos a aceitarem o máximo desses cientistas nazistas em suas estruturas de controle. Quando muitos desses cientistas nazistas chegaram à América depois da Segunda Guerra Mundial, através da Operação Paperclip, infiltraram-se profundamente em cada uma das estruturas de poder do governo dos Estados Unidos. Na mídia, sistemas de saúde, em praticamente tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, James Forrestal foi à Alemanha para visitar muitas das instalações de pesquisa que os alemães possuíam na Europa, e John F. Kennedy na verdade o acompanhou nesses passeios. Alguns acreditam que Kennedy recebeu informações de Forrestal sobre programas espaciais secretos e sobre o fenômeno UFO. E no final de sua carreira, James Forrestal também esteve envolvido em muitas lutas políticas dentro do governo dos Estados Unidos. Ele queria divulgar sobre o fenômeno OVNI e as tecnologias associadas a ele. Disse que ele cometeu suicídio se atirando de um grande hospital onde estava hospedado no momento de sua morte. Mas, é claro, muitas pessoas também acreditam que ele foi jogado pela janela, então, de fato, assassinado, para impedi-lo de trabalhar na divulgação dessas tecnologias presentes em projetos UFO. Dan Willis Eisenhower ficou realmente perturbado quando passou a tocha para Kennedy, sabe, antes de fazer seu famoso discurso de despedida, chamando a atenção para a infiltração de criminosos no complexo industrial militar e declarando que apenas cidadãos advertido e alerta poderia proteger nossas liberdades futuras e nossa liberdade. Kennedy, com sua experiência no escritório da inteligência naval e os documentos que possuía, mostravam que ele estava ciente desde o início de 1942 das operações em andamento. Kennedy tinha como diretor da CIA, Alan Dulles. Quando ele descobriu as atividades ilegais de Alan Dulles, ele finalmente o demitiu, substituindo-o por John Coney. Como Kennedy se esforçou para se concentrar em suas atividades, Alan Dulles criou um plano para o assassinato, que foi revelado no que foi chamado de Burnett Memo, que foi um dos memorandos de James. Jesus Angleton e eles estavam tentando destruir completamente. Um dos agentes de inteligência conseguiu recuperar um. Este memorando basicamente revelou que lancer, a palavra de código para JFK, examina nossas atividades. Não devemos permitir isso. Este grupo trabalhou com o grupo que assinou o tratado em 1955. Além disso, quando Kennedy tirou um documento secreto para o diretor da CIA, referindo-se ao MJ-12, e sobre as operações da CIA com os extraterrestres, ele foi silenciado, desde que foi assassinado dez dias depois. Os anos passaram, a propósito, a comissão de Warren, preocupada com o famoso discurso de Kennedy que você sabe sobre a infiltração do poder, por uma conspiração monolítica e sobre os perigos do sigilo e das sociedades secretas. Coincidentemente, a comissão de Warren disse, é um atirador que fez isso. Consistiu de maçons do 33 grau. E então, a CIA enviou um memorando aos seus agentes para usar o termo teóricos da conspiração para descrever todos aqueles que estão fazendo perguntas, e ainda é usado hoje como um meio comum para desacreditar qualquer um que se render em questão uma dada situação. Correio Gode. O momento mais propício para obtermos essas tecnologias e revelar publicamente a existência de extraterrestres foi, de fato, os anos 1962, 1963. fui informado por fontes muito próximas que o presidente Kennedy estava, de fato, prestes a fazer revelações, e também a anunciar que ele iria tomar medidas drásticas contra algumas dessas sociedades secretas que assombrou o planeta. Portanto, eles usaram a CIA para eliminá-lo. Quando ele foi eliminado de uma forma muito pública, a Kabbalah chegou ao poder de uma forma muito pública. Ela controlava as coisas muito secretamente até hoje, do assassinato. E desde então, eles estão abertamente no comando do destino dos Estados Unidos. A própria palavra segredo é repugnante em uma sociedade livre e aberta. E nós somos como um povo intrinsecamente e historicamente oposto a sociedades secretas e procedimentos secretos. Decidimos há muito tempo que os perigos da ocultação excessiva e injustificada dos fatos relevantes superam em muito os perigos citados para justificá-lo. Mesmo hoje, há pouco mérito em se opor à ameaça de uma sociedade fechada, imitando suas restrições arbitrárias. E há um perigo muito sério de que uma necessidade declarada de maior segurança seja aproveitada por aqueles que anseiam por distorcer seu significado nos próprios limites da censura oficial e da ocultação. O que eu não pretendo permitir, na medida em que eu tenho o poder. JFK Sociedades Secretas Vocês estavam em Skull and Bones, esta sociedade secreta. É tão secreto que não podemos falar sobre isso. O que isso significa para a América? Os teóricos da conspiração vão enlouquecer. Tenho certeza que eles já são. Eu não sei, eu não vi a web. Número 322 Eu sou A Universidade de Yale tem 300 anos este ano e você deve visitar seu campus. Você verá que ainda existem clubes exóticos que parecem sepulturas onde as lendárias sociedades secretas de Yale se reúnem. A fita de vídeo de qualidade média fornece informações sobre o que parecem ser rituais de iniciação de uma sociedade secreta que existe desde 1832 e cujos membros se tornarão Wall Street ou Casa Branca, Senado ou do Supremo Tribunal. O que eles filmaram, dizem eles, são iniciados chamados neófitos que são forçados a beijar um crânio enquanto os membros se envolvem em uma simulação de assassinato. E ainda, Rosenbaum, autor e editorialista do New York Observer, afirma que este videotape é um documento valioso que dá uma visão extremamente rara do interior de uma sociedade secreta que moldou a classe dominante americana por gerações. Sanheris da ABC News, em Nova York, David Wilcock, Nós vemos restos humanos com crânios alongados em todo o mundo. Quando você examina o Egito, existem muitas representações de faraos com esses crânios extremamente alongados. Incluindo Akhenaton, Nefertiti e sua filha Meritatem. No caso de Meritatem, encontramos vários bustos de granito que foram esculpidos nela e onde você pode ver que ela realmente não tem nenhum cabelo e que ela tem esse crânio extremamente alongado. Lembre-se, é uma cultura que aparentemente estava construindo pirâmides no momento em que essas esculturas foram feitas. Essas pessoas com seus crânios alongados aparentemente mantiveram sua linhagem secreta e escondida com a ajuda do sacerdócio egípcio. Mas lembre-se que o Egito se torna fraco e foi conquistado por Roma. O que aconteceu quando os romanos chegaram lá? Eles fizeram um acordo secreto com as pessoas do sacerdócio egípcio que ainda tinham os crânios deitados e eles criaram um refúgio na cidade do Vaticano. A biblioteca de Alexandria foi incendiada mas foi apenas um incêndio por encomenda onde eles queimaram documentos fiscais e registros de recenseamento. Eles apreenderam todos os bons documentos que incluíam os livros antes de virem para a Terra e levaram tudo isso para a biblioteca do Vaticano. Então, quando você cruza o Oceano Atlântico do outro lado você mais uma vez tem uma cultura onde nós construímos pirâmides na América Central onde, em suas gravuras, as pessoas são representadas com crânios alongados. E ao contrário do Egito, na América Central, agora temos a seguinte vantagem, é o fato de que existem vários crânios alongados que foram descobertos e que não estavam escondidos, mas que estão realmente expostos. Em museus em países como a Bolívia, temos o pesquisador Brian Forster, que está atualizando novos espécimes de crânios alongados que são geneticamente testados, que são analisados e que oferecem diferenças fisiológicas significativas com os crânios que temos. Essas pessoas têm cérebros muito grandes. A revista Discover, em 2009, publicou um artigo intitulado O que aconteceu com os hominídeos mais espertos que nós? E ele descreve como no início do século XX, crânios alongados foram encontrados na África do Sul, temos o chamado crânios buscop e que receberam seus mortos uma cerimônia de enterro. Aparentemente essas pessoas eram reverenciadas em sua sociedade. Mas o artigo afirma que o volume do cérebro deles é quase o dobro do nosso e, portanto, uma pessoa comum em sua sociedade teria um Ki de 150 e alguns deles poderiam ser equipados com um Ki até 300. Esses estranhos crânios alongados também foram encontrados durante uma busca na Sibéria, em uma cidade chamada Osk, e os homens que os cavaram ficaram tão assustados que muitos deles realmente gritaram e recusaram-se a continuar sua tarefa para retomar o trabalho. Também observamos, no caso dos conquistadores mongóis, que as histórias sobre eles descreviam seus estranhos crânios alongados. E mais recentemente, mesmo na Europa, encontramos túmulos da nobreza, pessoas ricas que preservaram suas linhagens, como, por exemplo, na França, onde também elas têm essa estranha característica alongada do crânio. Foi quando agentes internos começaram a me contar sobre isso que comecei a observar que, no Vaticano, vemos aquelas pessoas usando essas mitras, que escondiam muito bem um crânio longo. Aquelas pessoas com crânios alongados se pareceriam com seus rostos, mas a mitra esconderia a única coisa que poderia fazê-los parecerem diferentes. Minha pesquisa permitiu que eu encontrasse dados sobre uma nobre família italiana do século XIV, conhecida como o clã Este, e o clã Este tinha laços muito próximos com o Vaticano. O que é estranho quando você vê uma representação do príncipe Lionelo deste, acompanhado por alguém que é sua irmã ou sua esposa, os pesquisadores não sabem realmente e geralmente a chamam de princesa deste. É porque ambos têm crânios estranhos nesta foto. A história se torna ainda mais interessante quando você procura os descendentes do clã Este, a linhagem que eles deixaram, e você descobre que o rei Jorge I, que começou a reinar em 1714, era um descendente direto da linhagem destes. Pessoas que tinham, é claro, caveiras no século XIV. E então você descobre que vários ex-casais britânicos pertencentes à nobreza, também eram descendentes diretos do clã de Este. Então, torna-se ainda mais surpreendente quando você descobre que as famílias reais da Noruega, Suécia, Espanha e Dinamarca, são todas descendentes do clã Este, essas pessoas com crânios alongados. E não esqueçamos que, muito recentemente, descobrimos túmulos de reis na França e em outros países europeus, onde, novamente, os crânios da nobreza estão mentindo. E se você acha que é uma questão de direito divino da nobreza europeia, você estaria errado. Em 1988, um artigo do New York Times revelou que 13 dos 40 presidentes americanos até então eram descendentes da linha direta da nobreza europeia. Em 2012, uma garota de 12 anos chamada Bridgiane, de Avignon, fez um estudo genealógico muito mais aprofundado dos presidentes americanos, usando as possibilidades da internet e dos computadores. Trecho do programa de TV. No Shovach, esta noite, há a história de uma garota da sétima série na escola de Salinas, que alega ter feito uma grande descoberta sobre o presidente Obama. Ela e seu avô dizem que o presidente Obama é semelhante a todos os presidentes dos Estados Unidos, exceto um. E descobriu que 42 dos 43 presidentes americanos tinham um ancestral comum, o rei João I da Inglaterra. E isso não é sobre qualquer ex-rei, é sobre quem realmente promulgou a magna carta, que se tornou um elemento determinante para a criação da Constituição Britânica. Programa de TV, continuado. David Gnodesky passou incontáveis horas na internet durante o verão fazendo pesquisas sobre as linhagens de nosso presidente. Ela começou este projeto quando quis atualizar sua própria árvore genealógica. Ela diz, eu sou o primeiro historiador a fazer isso para todos os presidentes. E é para praticamente todos os presidentes americanos que tivemos até então. O ponto principal é que essas pessoas obedecem a sua linhagem, seguem sua linhagem e asseguram que seus próprios descendentes vão para as posições mais altas e mais influentes do poder mundial, inclusive Estados Unidos da América. Jordan Sater. Em sociedades secretas, pode haver pessoas boas e más. Chapéus brancos e chapéus pretos. Muitas dessas sociedades secretas estão envolvidas em práticas muito obscuras. Mas também há sociedades secretas fora daquelas que abrigam conhecimento, informação e tecnologias para mantê-las fora do alcance do estado profundo ou dos chapéus negros, ou de pessoas que poderiam abusar dela em essas tecnologias. Correio God. Algumas das elites conhecidas, suponho, cujos nomes eu não mencionaria, mas que estão na linha de frente daqueles que assistem a este vídeo, estão muito envolvidas, não apenas em alguns aspectos do tráfico de escravos, mas também nos tratados com estrangeiros, e fazer negócios com crime organizado aqui na Terra. E como tudo isso está relacionado a este programa? Eu diria que o diretor Deutich, já que estou no Departamento de Drogas da Polícia de Los Angeles, disse que a CIA é traficante de drogas em todo o país há muito tempo. Diretor Deutich, vou encaminhá-lo para três operações de agências específicas conhecidas como Amadeus, Pegasus e Vazhtover. Eu tenho documentos Vazhtover escritos opacos pela agência. Eu estava pessoalmente envolvido nas operações da CIA. e fui procurado por agentes da CIA que tentaram me recrutar no final dos anos 1970, para que eu participasse da proteção das operações de drogas realizadas pela CIA. Agência neste país. Para o registro, meu nome é Mickey Rupert. Eu peguei essa informação há 18 anos e levei um tiro e tive que deixar o lápide por causa disso. Eu estive nessa história por 18 anos, sem parar, e eu ficaria feliz em contar aos congressistas tudo o que eu sei. Muitas dessas elites gerenciam muitos desses golpes financeiros, esses programas de drogas. Eles estão levantando fundos para esses programas secretos que eles têm em andamento. E eles aproveitam ao máximo o acesso que têm. David Adair. Eles provavelmente não envelhecem mais. Você sabe, o 1%, você não sabe o que eles são, você nem sabe como eles são, você não sabe o nome deles. Eles podem envelhecer e ter entre 7 e 11 anos de idade, você nem saberia disso. Eles também não poderiam envelhecer e você não saberia disso. Eles nunca ficam doentes. Seus descendentes já estariam lá, e eles seriam super inteligentes, super fortes, desfrutando de melhor qualidade de vida em todos os sentidos. E tenho certeza que os 1% apreciam isso, enquanto o resto de nós está doente com malformações e outras coisas. Eles andam, você sabe, com belos corpos. Então, isso é apenas no campo da medicina. Então, pense em outras coisas, transporte, os veículos em que eles viajam, a segurança das casas, tudo isso. Apenas, você sabe, é como alguém de um subúrbio moderno observando um homem em uma caverna. Nós somos esse homem na caverna. Corrego Ode. O que acontece frequentemente é que quando um membro da elite atinge uma idade muito avançada e madura, ou ele morrerá naturalmente, ou morrerá publicamente em qualquer acidente. Ele será secretamente recuperado e, de acordo com sua posição, sofrerá uma regressão na idade ou um deles fará o download de sua consciência em um clone que é uma cópia exata dele. Ele desaparecerá da visão pública para sempre e entrará nesses programas ou se aposentará. Isso é algo que está nos programas e qualquer um que tenha trabalhado duro sabe que a elite tem acesso a ela e que muitos deles nunca morrem. Jordan Sater. O que constitui o estado profundo da cabala e da nova ordem mundial é um pequeno grupo de indivíduos muito poderosos, mas muito psicopatas, que adquiriram muito dinheiro, muita tecnologia e muita informação ao longo dos séculos. David Adair. Eles são certamente seus políticos, os mais velhos. Aqueles que são presidentes que detêm o poder. Os 1%, os presidentes dos conselhos. Essas pessoas são eles. nós nunca sabemos seus nomes, não conhecemos seus rostos e eles controlam todo o poder. Davies Wilpock. Quanto mais você se envolver nessas sociedades, mais você se aventurará profundamente, mais estará comprometido. Você está começando a conhecer mais e mais ensinamentos secretos. Você deve trabalhar muito para adquirir esse conhecimento. Pode levar anos. Você continua a acessar níveis mais altos de classificação e eles continuam a soltar essas pequenas sementes em você à medida que avança. Sementes que começam a florescer em sua mente e fazem você pensar diferente. No final, se você for longe o bastante nessa direção, será convidado a participar de coisas como pedofilia e sacrifício humano. E se você não fizer isso, é uma oferta que você não pode recusar. Eles podem até matar você. Uma vez que você participa dessas atividades, quer você goste delas ou não, elas se tornam uma arma que elas podem usar contra você. Se você ousar denunciar este grupo, eles têm fotos, eles têm filmes, eles têm fotos que podem arruinar a sua vida. Entrevista com Ronald Bernard. Essas pessoas eram principalmente luciferianas. E então você pode dizer que a religião é um conto de fadas, que Deus não existe, que nada disso é verdade. Mas para essas pessoas é a verdade e a realidade. E eles servem algo intangível que chamam de Lúcifer. E eu também estava em contato com esses círculos. Eu não achei que fosse importante porque para mim eram apenas clientes. Então eu fui a lugares como as igrejas de Satanás. Onde estamos falando de Satanismo? Sim, eu fui a essas igrejas como visitante, um pouco por acaso, e então eles celebraram sua cerimônia com mulheres nuas, bebidas alcoólicas e tudo mais, e isso me divertiu. Eu não acreditava em nada e estava longe de estar convencido da realidade disso tudo. Foi apenas um show para você. Sim, para mim, o mal e a escuridão estavam nos próprios indivíduos. Eu ainda não havia feito a conexão. Então, fui convidado para esses círculos e me divertiu muito ver todas essas mulheres nuas e outras. Foi a boa vida. Mas chegou o momento em que fui convidada a participar de sacrifícios no exterior. Este foi o ponto de ruptura. Crianças, você foi solicitado a fazer isso? Sim, e eu não pude fazer isso. Jordan Sater. A razão pela qual essas sociedades negras e de elite estão traficando crianças e depois sacrificando-as é, antes de tudo, pela energia que existe, porque quando um humano se encontra em um estado de medo e dor, libera uma energia, e essa energia pode ser captada por seres essencialmente extraterrestres negativos, com influências arco-ônicas negativas, que se alimentam deles. Eles literalmente se alimentam dessa liberação de energia de medo e dor. Esses grupos escuros usam crianças, porque uma criança ainda não está mentalmente programada como um adulto, eles são muito mais inocentes, eles estão muito mais conectados com seus superiores ou divinos, se você quiser. A energia que eles liberam é muito mais poderosa nas quais a elite participa, uma das substâncias que é liberada nos corpos das crianças, durante a tortura, enquanto elas sofrem, é uma substância chamada adrenocromo. É liberado pela glândula suprarenal durante essas sessões particularmente dolorosas, e esse adrenocromo age essencialmente como uma droga. Essas sociedades secretas que compõem o estado profundo não são novas. Na verdade, remonta milhares e milhares de anos e eles mantiveram essa informação para si. Precisamos entender o que oculto realmente significa. Oculto significa simplesmente oculto em latim. Isso não significa necessariamente bom ou ruim, apenas significa oculto. Então, esses grupos da sociedade secreta ocultaram ou obscureceram essa informação por milhares e milhares de anos, eles a mantiveram por si mesmos e não a compartilharam com ninguém fora de seus círculos internos. David Wilcock As sociedades secretas são mais uma loja do que costumam recrutar pessoas, e gradualmente, ao longo do tempo, descobrirão exatamente o quão impiedoso e sanguinário você é. Somente quando você for mais e mais longe em seu envolvimento, que você se fundir com seus irmãos, em uma certa fraternidade, você se tornará mais e mais envolvido, mais e mais profundamente, então eles começarão a fazer você participar para as coisas mais horríveis. Até que todos nós nesta sociedade sejam confrontados com o fato de que essas coisas estão realmente acontecendo, e há um grupo de controle centralizado que é responsável por isso, estaremos condenados a continuar a fazer isso. Exercer controle sobre nós. Se não aprendermos a respeitar a nós mesmos, nunca faremos nenhum progresso. Devemos aprender com o movimento mito e entender que a corrupção existe, que o estupro existe, que a pedofilia existe, que existe tráfico de crianças, que existe sacrifício humano, esse canibalismo. E todas essas coisas existem, porque existe uma elite oculta que realmente usa esses comportamentos como parte de suas atividades ocultas. Não importa se você acredita que essas pessoas existem ou não, de qualquer maneira, elas são constantemente reveladas, elas fazem isso nos filmes. Existem muitos símbolos que você pode procurar nos filmes, que mostram sua influência. eles são revelados em videogames, em programas de televisão, em partituras de filmes, nos shows da cerimônia de premiação. E está sempre a luz do dia. Chegou a hora de você tirar a cabeça da areia e entender que, mesmo que essas coisas pareçam impensáveis para nós, há pessoas hoje engajadas ativamente. As provas são inumeráveis. E realmente, o que é desesperador é que as obsessão com os antagonismos do momento, muitas vezes esquecemos o que une todos os membros da humanidade. Talvez precisemos de uma ameaça universal de todo o mundo para nos fazer reconhecer esse elo comum. Às vezes penso na velocidade com que nossas diferenças pelo mundo desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça externa vinda de outro mundo. E, no entanto, pergunto-lhe, já não é uma força extraterrestre entre nós. Programas Correio God Solar Varden iniciou suas operações em 1980-1981. Foi financiado em parte pelas D do Presidente Reagan. Embora esse dinheiro tenha sido distribuído em muitos programas diferentes. Solar Varden foi desenvolvido para fazer exatamente o que seu nome diz, ou seja, monitorar nosso sistema solar. Nós agora éramos capazes, tínhamos a tecnologia para impedir que essas raças extraterrestres entrassem em nosso sistema solar, para remover nosso povo e partir. Nós poderíamos agora pará-los. Então, Solar Varden foi desenvolvido, e ele começou a fazer seu trabalho de monitorar o sistema solar. Ao mesmo tempo, havia o conglomerado de empresas para o interplanetário, que é composto por todos esses complexos militar industriais. Existem todos esses outros programas que desenvolvem tecnologia ao mesmo tempo e tecnologias muito avançadas. Tão avançado, de fato, que existem raças and vindo aqui para negociar, para ter nossa tecnologia. David Wilcock. Corei God, é o único que eu encontrei, cujo testemunho conecta todos esses diferentes tópicos. Notei que Corei sabia a mesma coisa que cada um dos outros insiders me contou no passado. Ninguém mais havia feito isso antes. E foi fascinante porque não coloquei essa informação online. A informação era exclusiva. Havia coisas que eu tinha ouvido durante conversas que poderiam ter durado dezenas de horas, espalhadas por cerca de 20 anos da minha própria história. Corei God. Eu acho que eles escolheram as crianças para esses programas Milio Lab, de muitas maneiras diferentes. Eles tiveram que fazer perfis. Eles certamente usaram testes padronizados e outras maneiras de identificar se eles tinham uma habilidade ou talento que eles precisavam. Então eles checaram sua vida familiar. Eles preferiam crianças de famílias rompidas ou casas que não eram harmoniosas porque as crianças que estavam acostumadas a serem açoitadas estavam acostumadas a ambientes estressantes. E seus pais nem sempre foram tão atenciosos quanto os outros pais. Como resultado, essas crianças foram capazes certos comportamentos em seus filhos. Bem, eu acho que você perguntaria se há um dia típico na vida de um milagre. Seus pais te deixam na escola, como em qualquer outro dia, e exceto naquele dia, você vai descartar e você é dito que você está indo em uma excursão, que você está em uma aula de educação especial, uma classe de aprendizagem acelerada, que você é especial. Você sai do campus para, vai vigiar os dinossauros, e lá, nós levamos você, nós colocamos você em uma van. Geralmente, a pessoa que dirige é um soldado, às vezes de uniforme. Eles nos levaram por pouco mais de uma hora até a base da força aérea de Garzwell. Nós estacionamos dentro deste galpão que estava cheio de veículos e nós fomos para o fundo bunker da Era da Guerra Fria. Nós fomos então para outro conjunto de elevadores que nos levaram até onde nós tivemos que levar bondes subterrâneos. Estes eram três que nos levaram mais de 500 milhas 750 quilômetros por hora para qualquer lugar do mundo. Quando fomos enviados para um desses lugares com um desses ônibus às vezes chegávamos atrasados às vezes por causa do tempo de viagem tínhamos apenas 45 minutos de treinamento às vezes duas a três horas de treinamento depois voltamos fomos interrogados e nos deram uma substância intravenosa e estávamos sentados em frente a uma tela de cinema para de fato nos hipnotizar e preencher a memória do conteúdo da tela para onde íamos em um museu para admirar os dinossauros fomos então colocados de volta na mesma van fomos levados de volta à escola fomos deixados e quando nossos pais vieram nos buscar contamos tudo o que tínhamos visto dos dinossauros Jordan Sater o MK Ultra foi um programa liderado pela CIA nos anos 50 e 60 e dentro do MK Ultra eles experimentaram o controle mental baseado na dor usando terapia de eletrochoque usando drogas psicotrópicas e mesmo usando progressão hipnótica e muitas outras técnicas para aprender a controlar e programar seres humanos testemunho do Arizona Wilder a programação existia nas bases militares dos Estados Unidos porque não queriam interferência com alguém de fora da base militar e muita da minha programação aconteceu em bases militares eu gostaria de falar sobre o fato de que também havia rituais nas bases militares e que os rituais não eram uma farsa as pessoas que controlam a mente estão envolvidas e os rituais são realmente essenciais para o modo como fazem as coisas por exemplo os membros da inteligência naval ou pessoas que estão na inteligência naval geralmente estão muito envolvidos com o ordo templo orientis mas isso não significa que todos na inteligência naval estejam envolvidos nisso mas a inteligência naval é responsável para muitos pela vigilância da atividade ritual nesse país e eles são responsáveis por muito do que está acontecendo existem outras organizações outras agências envolvidas mas a inteligência naval está muito envolvida testemunho de miara esley fomos levados para algum tipo de instalação no deserto de nevada e por muito tempo pensei que fosse a zona 51 mas havia também outra instalação subterrânea em tornupa então era a zona 51 ou e sentei-me numa sala de espera sem luzes tudo que ele fez pareceu ser gerar a memória para ter certeza de que se alguém se lembrasse de alguma coisa que ele estivesse em uma sala sem luzes teria dificuldade em lembrar quem estava lá recebi uma treliça para colocar naquela noite sem um distintivo de classificação sem um crachá sem qualquer tipo de marca eu estava proibido de conversar com outras pessoas com quem eu estava além do que era necessário para o bom andamento dos testes então as condições em que fomos colocados nos colocaram um sentimento de solidão e nos assustaram foi aterrorizante na verdade então chegamos a esta instalação nos sentamos nesta sala de espera com a luz apagada e eu ainda posso ver isso claramente eu poderia fazer um desenho e um por um tivemos que nos afastar para o lado desta pequena sala finalmente eles chamaram meu nome e eu entrei na pequena sala era uma sala pequena havia um guarda de segurança dentro vestido em uma treliça do deserto que carregava uma arma ele estava em uma posição de descanso e me disseram para deitar nessa mesa de exame de aço inoxidável ela era velha como se fosse em turno dos 40 ou 50 deitei sobre ela totalmente vestida não tinha nada para remover e esperei muito tempo com esse segurança que estava me observando então finalmente um cara com um casaco branco entrou pela mesma porta pela qual eu entrei na sala e ele disse fique calmo três vezes em uma voz monótona que é realmente impassível e ele passou o então ele tinha uma agulha hipodérmica escondida na manga de seu jaleco e ele me injetou um produto na lateral do pescoço à direita e esse químico o que quer que fosse eu me senti diretamente então fiquei um pouco chocado com tudo que essa injeção me causou porque foi direto para o cérebro e eu estava em choque e de repente havia dois caras de cada lado da mesa que me puxaram pelos braços e me arrastaram para fora da mesa para passar por aquela porta atrás da qual estava uma longa escadaria descendo não sei porque lembro-me de uma longa escada descendente sem laços como muitas escadas apenas foi direto para baixo eles meio me carregaram meio arrastados pelas escadas e no final da escada havia uma pequena sala onde havia um espelho unidirecional e eu sofro todos os efeitos desta injeção nesta sala eu me senti como eu descrevi isso de muitas maneiras ao longo dos anos é um pouco como se seu corpo estivesse se transformando em refrigerante ou espuma de cerveja era como você sabe quando sua perna está entorpecida e o sangue volta e você sente picadas e agulhas formigando por todo o corpo era como se meu corpo estivesse passando por tudo isso mas as mordidas de alfinete eram super intensas então eu me enrolei no chão e gritei porque eles estavam fazendo tudo isso para mim e tive a impressão de me dividir de uma determinada maneira não sei porque ou como pensei nisso mas era o que meu corpo sentia era como se estivesse silicone fazendo fluido para o esgoto do chão e eu tive a sensação porque esse tipo de espelho na parede e eu estava cavando a cabeça para tentar ter uma ideia do que essa injeção poderia ser e para que era isso e a única coisa que eu consegui encontrar foi que talvez eles estivessem tentando criar uma versão química da ascensão corre uma Uma das tecnologias a que fui submetido nos programas melhor foram coquetéis químicos que usaram em nós Eles usaram para nos melhorar em muitas áreas diferentes Uma das razões pelas quais eles podem querer melhorar nos foi a descoberta de que tínhamos uma capacidade intuitiva de empatia Houve um coquetel que nos deram e melhorou tornou muito mais eficaz Eles também dão coquetéis para as pessoas Então eles têm hormônios neles que os tornam mais fortes mais rápidos e intelectualmente mais eficientes Na maior parte do programa quando ele começou eles não tinham certeza de seu efeito sobre você Muitas das crianças que participaram desses programas estavam em diferentes sindicatos aqui na terra e trabalhavam para acabá-la E uma pequena porcentagem muito pequena acabou entrando no programa espacial secreto Testemunho de Max Pires Algumas crianças que foram selecionadas tinham algum tipo de DNA E eu participei disso Foi o que fizeram quando tínhamos 5 ou 6 anos de idade Eles nos levaram até lá e nos formaram Aprendemos e fomos treinados e fizemos todos os tipos de coisas quando estávamos lá Agora quando eu tinha 5 anos meus pais se mudaram para Los Angeles na época inesperadamente E eu morava no Sepulveda Boulevard E as salas de salto para março para as crianças estavam no 999 Sepulveda Boulevard Eu sei disso agora Então e eu não sabia então eu tinha essas memórias antes de conhecer essa informação específica sobre essas salas de salto para Marte no Sepulveda Boulevard O treinamento foi muito intenso Então digamos que dos 5 aos 25 anos eu já estive lá e conheço algumas das pessoas que estão de volta Mas o que eles fizeram no final de março no final disso é que usaram tecnologia de regressão de idade Eles nos levaram de volta aos 5 anos de idade e voltamos exatamente para onde estávamos A razão pela qual poucos entraram no programa espacial secreto foi que a maioria dos participantes quase todos os participantes estavam agrupados de vários ramos militares Eles trouxeram pessoas para o exército enviaram nos em treinamento testaram nos para descobrir onde tinham fraquezas e se mostraram coragem para esse tipo de missão e então os convidaram a participar ou eles foram realocados para servir por 20 anos e isso é chamado de 20 anos de retorno e depois de 20 anos eles realmente regrediram em idade e regrediram no tempo usando a tecnologia que nos foi transmitida por não terrestres então eles são fixados no tempo e colocados de volta em sua vida e então eles terminam o resto de seu período militar depois voltam para a vida civil não lembrando de terem servido no programa espacial secreto a razão pela qual as pessoas regrediram no passado depois de terem servido esta tecnologia há um grupo nórdico que está envolvido em uma batalha no tempo e no espaço contra um grupo de répteis esta batalha vem acontecendo há milhares de anos Jordan Sater quando eles estão interessados nesta área algumas pessoas pensam que existem apenas bons extraterrestres aqui ou que existem apenas extraterrestres ruins aqui mas devemos entender que a lei da polaridade é universal há ao mesmo tempo bons e benévolos extraterrestres aqui para nos ajudar e alienígenas negativos que estão aqui principalmente para se alimentar de nós e nos prejudicam mantendo nos em um estado de medo agora essas raças alienígenas negativas incluem raças cinzentas mas também incluem muitas espécies de répteis e muitas entidades arcoônicas não físicas que também podem exercer sua influência à distância e usar berramos corei god no final do meu treinamento começou a ficar claro que eu havia me saído muito bem no meu treinamento como uma empatia intuitiva eu me saí muito bem no treinamento geral que recebi e comecei a me apresentar a séries não terrestres então ficou óbvio que eu estaria intragindo com não terrestres e pensei que seria em um ambiente fora do planeta eu mal sabia se eu seria redirecionado para este programa quando eu tinha 16 anos de idade e foi durante minhas férias de natal entre 16 e 17 anos eu tinha 17 anos em fevereiro fui levada do meu quarto depois levada para a base aérea de carsville depois levada para a lua onde estava sentado e assinei uma pilha de papéis que eram promessas não divulgação foi apenas uma grande pilha de papéis me tirando da minha vida quando eu ainda não tinha 17 anos de idade o comando de operações lunares é uma base na lua que foi originalmente construída pelos alemães no final da década de 1930 início dos anos 1940 ao construir este complexo eles usaram um antigo prédio alienígena que não estava muito longe eles haviam encontrado uma pilha desses edifícios na lua e eles haviam caído em um desses prédios que eles poderiam consertar com concreto feito do regolito local eles foram então capazes de pressurizá-lo e usá-lo como uma base de operações durante a construção do comando de operação lunar lock depois de vários anos e depois da operação paperclip teve sua razão de ser e permitiu que os nazistas integrassem o complexo militar industrial o lock foi dado aos americanos quando você você verá a lua à distância então ela crescerá muito rápido em seus olhos e então a próxima coisa que você vai saber é que você está acima do chão lunar você então voará para a nave antigravitacional a velocidades estonteantes exceto que você não sentirá inércia você estará a uma altura de 90 pés 30 metros talvez a 300 pés 90 metros acima do chão lunar indo a velocidades incríveis até chegar a uma ao redor desta cratera o piloto do rádio do navio pedindo permissão para ficar distante você não verá em nenhum lugar nem ficará alienado e de repente acontecerá alguma neblina e então uma base aparecerá será um comando de operação lunar e quando você descer voando aparecerá uma torre de controle onde eles gerenciam o tráfego aéreo ao voar em volta desta base na aproximação final você verá uma cratera secundária e enquanto você está descendo para dentro dessa cratera que é realmente profunda você eventualmente irá pular em uma seção de tubos de lava e você verá imediatamente um edifício gigante construído no meio desse tubo de lava e fazendo barulho e é construído imitando um pouco a forma de um sino e quase lembra a parte externa de um navio de guerra o modo como é construído então você voará e pousará na baía e então estará no controle da operação lunar Mark McCandlish bem algumas das histórias que chegaram até mim no ano passado em particular foram não surpreendentemente sobre o grau de desenvolvimento que o programa espacial secreto foi capaz de alcançar falei com pessoas que disseram que há ou tem havido um programa de colonização planetária extra solar em andamento e isso vem acontecendo há décadas e décadas quero dizer aconteceu ao ponto em que uma das pessoas que agora é festa disse que ela estava a bordo de uma nave espacial de longo curso que foi daqui até a borda da galáxia de Andrômeda em 20 minutos e quando chegaram lá eles localizaram pelo menos oito planetas semelhantes à terra em alguns sistemas estelares ao longo da borda da galáxia e oito desses planetas eram o lar de seres humanos na superfície eles eram planetas do tamanho da terra com estrelas semelhantes ao sol estrelas semelhantes ao nosso sol respeitando aproximadamente as mesmas distâncias eles analisaram usando sensores de radiotelemetria para determinar quais eram transmitidos em sinais convencionais de rádio e televisão eles encontraram dois planetas como esse ambos falando em inglês e no minuto em que ouvi isso pensei bem é completamente louco ou esse sistema todo esse programa é muito mais antigo do que qualquer coisa que você possa imaginar mas essa pessoa disse que viu cidades estradas e carros pessoas vestidas classicamente falando inglês e só há uma maneira que você pode você sabe exceto pensar na teoria do universo paralelo é que o programa tem funcionado por muito mais tempo correi God apenas seis anos depois que comecei meus vinte anos e volta descobri alguns detalhes muito perturbadores que ninguém no navio sabia ou poderia saber um oficial mescunho veler aproximou-se de mim alguém que eu estava um pouco apaixonado para ser honesto e ela vai usar isso para sua vantagem ela precisava de mim e de um engenheiro para ajudá-la a entrar em uma sala uma pequena sala para examinar algumas malas ela queria saber o que estava naquelas malas ela tinha um mau pressentimento bem eu ajudei ajudamos ele e fiquei para assistir ela e o engenheiro abriram uma das bolsas e eram câmaras criogênicas e eles estavam cheios de corpos que haviam sido totalmente processados e quem parecia ter sido esfolado e limpo para ser enviado ao mercado enquanto eu observava isso um pouco mais o gás escapou da bolsa que sobrecarregou o NCO e o engenheiro que entrou em colapso e antes quando eu estava prestes a fugir pela porta que eu estava assistindo eu entrei em colapso quando acordei na maca me disseram que os outros dois haviam morrido no acidente e que eu estava sendo gravada para fazer um relatório fui então ouvido e ordenado a não contar a ninguém sobre o acidente porque se eu não fosse uma empata inestimável e intuitiva teria terminado de outra forma então ele me mandou de volta para minhas tarefas habituais e me disseram que de vez em quando eu seria transferido para trabalhar em uma ponte diferente em um projeto diferente e este projeto foi em grande parte um comércio de escravos galáctico descobrimos que durante décadas enquanto estávamos desenvolvendo tecnologia para tentar lutar contra alguns alienígenas negativos havia extraterrestres entrando em nosso sistema solar chegando ao nosso planeta aterrissando nele levando pessoas embora e afastou-se eles o sequestraram para troca em uma espécie de comércio galáctico de escravos que estava ocorrendo depois de um tempo aqueles que deveriam ter sido benevolentes disseram sabe de uma coisa estamos lidando com mercadorias se começarmos a pegar nosso próprio povo e vendê-lo a esses extraterrestres poderemos obter algumas coisas como tecnologia ou material biológico e foi o que aconteceu eles trocaram seres humanos por amostras biológicas em grandes quantidades como Emery Smith acabaria por receber em seu laboratório para submetê-los a experimentos e eles também poderiam obter tecnologia contra seres humanos os humanos seriam levados para serem usados de muitas maneiras os humanos são muito cobiçados as pessoas não são apenas para comida reptiliana isso é uma pequena porcentagem a maioria das pessoas é usada para suas habilidades os seres humanos são altamente valorizados por sua engenharia sua criatividade sua capacidade de extrair coisas de suas mentes projetá-las e criá-las e é um tanto estranho que somos procurados e usados dessa maneira assim o grupo da cabala assim pequenos grupos chave de todos esses diferentes programas começaram a se encontrar e trabalhar de forma muito discreta e secreta para descobrir não apenas a verdade sobre o que estava acontecendo mas também como encontrar uma maneira de combater isso a aliança ssp é uma fração muito pequena do programa espacial secreto global ou programas espaciais secretos você tem menos de um por cento então apenas a tecnologia que eles têm é a que eles levaram com eles quando eles desertaram é um grupo heterogêneo que faz o seu melhor para trazer a revelação completa para a humanidade eles não querem uma divulgação lenta e prolongada eles querem que todas essas tecnologias sejam dadas a toda a humanidade de uma só vez não para um grupo ou um país mas para todos de uma só vez e foi para isso que a aliança do programa espacial secreto trabalhou david wilcock a mesma história que esses iniciados compartilharam comigo é muito maior do que a que a comunidade de ovnis tinha até aquele momento e assim perturbou completamente toda a história básica de que todos estavam falando até agora quer concordem ou discordem as pessoas tiveram que enfrentar o conceito de um programa espacial secreto sistema de escravidão da dívida discurso de donald rumsfeld 10 de setembro de 2001 segundo algumas estimativas não podemos rastrear os 2,3 bilhões em transações jordan sater em 10 de setembro de 2001 na véspera do dia 11 de setembro o então secretário da defesa donald rumsfeld testemunhou perante os membros do congresso que cerca de os 2,3 bilhões estavam desaparecidos do pentágono em 2015 surgiu um relatório da inspetoria geral alegando que esse valor havia passado de os 2,3 bilhões para os 6,5 bilhões desaparecidos do pentágono esse dinheiro vai para projetos não oficiais acima de nossas cabeças e subterrâneos bases militares subterrâneas profundas e programas espaciais secretos usando tecnologia muito além do que muitas pessoas fazem entre nós poderia imaginar e o schneider nosso orçamento negro por exemplo consome os 1023 bilhões a cada dois anos são mais de os 500 bilhões por ano atualmente existem 131 bases militares no subsolo operando nos Estados Unidos eles são 1477 no mundo cada um tem um custo médio de os 17 a os 19 bilhões anteriormente levava de um ano a dois anos para construir um e agora eles são capazes de construir dois por ano com meios sofisticados a área 51 é apenas uma base uma de 131 bases destas 131 bases eu digo que a área 51 é uma megabase consistindo de várias bases a área de teste de torupa a área 51 S2 S4 Grownlac e uma série de outras agora essas megabases estão engolindo nosso produto nacional bruto atualmente estamos gastando 28% do produto interno bruto na construção de bases subterrâmias apenas David Wilcock a China construiu 50 cidades fantasmas separadas que devem conter todos juntos cerca de 64 milhões de pessoas edifícios residenciais estradas toda a infraestrutura todo o encanamento toda a eletricidade tudo o que uma cidade precisa e não há ninguém lá 50 cidades 64 milhões de habitantes agora lembre-se o produto interno bruto da China é de 11.200 bilhões de dólares eles nem mesmo gastam metade de seu produto interno bruto nessas cidades fantasmas mas tem dinheiro para isso custa apenas alguns bilhões de dólares então quando você começa a pensar assim começa a entender o que realmente vale um bilhão de dólares um bilhão de dólares é muito se você é um bilionário você pode fazer o que quiser mil bilhões de dólares é uma soma de dinheiro que não nos diz nada com essa palavra mil bilhões nós realmente não prestamos atenção ao fato de que com podemos praticamente construir uma rota de civilização os artigos sobre as cidades fantasmas da China referindo-se a um projeto multibilionário da China não a um projeto multimilionário de fato em 2016 fiquei sabendo de uma estimativa do custo total estimado para a construção chinesa dessas cidades fantasmas que é de apenas os 2.500 bilhões dito isto são 50 cidades distintas para hospedar 64 milhões de pessoas e isso porque eles acham que com um boom demográfico contínuo precisarão de um lugar para os recém-chegados mas concretamente não há ninguém para o momento então imagine o que isso significa quando você começa a falar sobre dois grandes bancos problemáticos que precisam de um resgate financeiro que segundo o senador Hong Po chegou perto de os 29 trilhões estamos falando mais de 10 vezes a quantia que a China usou para construir 50 cidades fantasmas diferentes que podem abrigar milhões e milhões de pessoas então a questão é para onde foi todo esse dinheiro a quantidade de dinheiro disponível no mundo em 2008 o ano da quebra do mercado de ações ou seja o produto mundial bruto ou PMB foi de apenas 60 trilhões de dólares assim o desaparecimento desses 29 mil bilhões de dólares criados a partir do zero representa metade da riqueza total do mundo tente manter isso em mente porque o que eu estou dizendo é o que todos os insiders que venham falando há 20 anos estão relatando eles estão construindo civilizações não é acima do solo que acontece como vemos na superfície do planeta há muita perfuração subterrânea há vastas cavernas 30 a 45 quilômetros de largura onde eles construíram magníficas cidades de alta tecnologia e da mesma forma eles constroem civilizações inteiras nos planetas e luas do nosso sistema solar é para onde o dinheiro vai Nick Rupert faz as perguntas bem tenho diante de mim uma cópia das regras de procedimento da inspecção geral e dizem entre outras coisas que é da sua responsabilidade conduzir e supervisionar auditorias e investigações relacionadas com os programas e operações da inspecção geral sua agência tudo bem então estou perguntando se a sua agência de fato de acordo com a Bloomberg orçou os 9 trilhões em crédito o que a propósito sobe para os 30 mil para cada homem mulher e criança neste país eu gostaria de saber se você não é responsável pela investigação quem é neste momento estamos em um estamos conduzindo nosso projeto de configuração de empréstimos em um nível razoavelmente alto e ainda não temos detalhes específicos para realmente responder a sua pergunta você realizou uma investigação ou uma auditoria de perdas que o Federal Reserve tem experimentado em seus empréstimos desde setembro passado então você está me dizendo que ninguém no Federal Reserve tem algum acompanhamento em uma base regular das perdas que está sofrendo com o que agora é uma carteira de os 2 trilhões ainda estamos conduzindo esta revisão até que você sabe qualquer tipo e nós nos reunimos eu não poderei responder a essa pergunta específica até que revisemos o programa e tenhamos as informações não poderemos dizer se há alguma perda ou qualquer outra resposta a isso para isso em particular senhor presidente meu tempo acabou mas tenho que lhe dizer honestamente estou chocado ao descobrir que ninguém no Federal Reserve incluindo o inspetor geral tem qualquer registro disso Jordan Sater o que é surpreendente é que agora estamos participando da primeira auditoria do Pentágono e essa auditoria poderia começar a revelar bilhões e bilhões 21 mil bilhões se não mais do que isso que começarão a ser descobertos e poderíamos até descobrir muito em breve para onde foi todo esse dinheiro David Wilcock agora de volta ao escândalo da Libor isso aconteceu após o crash econômico de 2008 a Libor é uma sigla que representa a taxa interbancária disponível no mercado em Londres e o que descobrimos é que dois grandes bancos problemáticos aparentemente competiam entre si o escândalo da Libor revelou que essas pessoas estavam ligando umas para as outras ao telefone concordando sobre como negociar suas próprias taxas de juros de modo que uma parece ganhar enquanto a outra parece estar perdendo enquanto na realidade eles são como ramos de uma única grande corporação toda a concorrência deles é aparente ó as ações dessas pessoas estão embaixo ó será um banho de sangue não, não, não eles fazem tudo isso juntos eles competem apenas no papel quando na verdade se dão bem é crime financeiro organizado em tal escala como você pode parar todos esses bancos eles são grandes demais para declarar falência isso se refere a uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos em 1970 chamada de lei rico para combater a influência de organizações corruptas e corruptas e essa lei foi promulgada para desmantelar o crime organizado em massa tudo isso realmente não faz sentido até que você pense no sistema do Federal Reserve até a fundação do Federal Reserve em 1913 os Estados Unidos controlavam inteiramente sua própria moeda o mesmo cartel bancário de que falamos estava trabalhando nos bastidores para criar uma série de falsas crises econômicas no final do século 19 e início de 1900 o que fez com que as economias do americano médio fossem destruídas a crise foi tão grande que as pessoas estavam desesperadas por reformas e então o governo entrou e disse olha, eles são comprados nossos políticos são corruptos e não sabem o que estão realmente fazendo porta-vozes estão vendo na mídia para dizer vamos trazer investidores vamos trazer banqueiros britânicos essas pessoas realmente sabem lidar com dinheiro eles vêm fazendo isso há muito tempo eles não apenas manterão uma posição por alguns anos mas também desaparecerão são pessoas que realmente entendem como administrar um sistema financeiro então o que fizemos? nós entregamos a questão da moeda dos Estados Unidos para uma empresa privada de banqueiros privados quando você vê nota da reserva federal sobre o dólar dos Estados Unidos isso significa que é impresso pelo Federal Reserve o Federal Reserve desde que chegou ao poder há pouco mais de um século corroeu o poder de compra do dólar americano em 99% então o que realmente estava acontecendo? você acha que os investidores que construíram a moeda dos Estados Unidos nos enriqueceram? é exatamente o oposto estamos vivendo uma depressão econômica prolongada eles não chamam isso porque as medidas que usamos para medir a economia vem de um sistema manipulado assim como vimos com a Libor não se preocupe em consultar o Dow Jones não se preocupe em verificar o Nasdaq não tem nada a ver com a vida real de todos e não reflete a dificuldade que se tem de ganhar a vida a eliminação completa da classe média você tem pessoas ricas e tem pessoas pobres e mesmo entre os ricos você tem pessoas super ricas onde um grupo pequeno e concentrado de pessoas tem tanta riqueza que pode alimentar nações inteiras povos inteiros então é algo é uma desigualdade econômica que precisa ser apagada e a única maneira de realmente entendermos isso será através de uma ampla consciência coletiva John De Souza eu digo as poderosas elites dominantes que não são nada as mesmas que as dinastias dos bancos centrais que realmente estão acima das nações são uma forma de governo mundial exceto que elas não formam em tudo um governo eles são apenas dominantes são eles que dão ordens a todas as nações como vimos claramente em 1947 depois de Roosevelt vimos essas poderosas elites dirigindo dando ordem a todas as nações que os fatos reais sobre visitantes extraterrestres ou ovines devem ser absolutamente escondidos a todo custo independentemente de sua natureza e isso foi o primeiro é assim que este muro um embargo a verdade este muro de Berlim foi construído em 1947 e esse é um exemplo de suas ações contra as nações e é por isso que a divulgação e as imagens que estão se formando em nossas mentes não podem realmente se concretizar porque as nações sejam elas os Estados Unidos ou qualquer outra coisa não tem em sua ordem de dia a revelação sobre os extraterrestres eles não se importam com isso eles realmente não se importam nações só seguem ordens isso é tudo que eles fazem e é isso que eles fazem agora e é isso que sempre fizeram e quando você vê todos eles fazendo algo estranho ou algo que parece fora do comum é porque eles seguem as ordens das poderosas elites que os controlam estamos no início de um novo milênio pronto para desvendar os mistérios do espaço libertar a terra das misérias da doença e aproveitar as energias indústrias e tecnologias de amanhã um novo orgulho nacional estremecerá nossas almas nos fará olhar para cima e apagará nossas divisões é hora de nos lembrarmos dessa velha sabedoria que nossos soldados nunca esquecerão que somos negros marrons ou brancos todos sangramos com o mesmo sangue vermelho dos patriotas tecnologia removida corey god após a inauguração o presidente assinou uma série de memorandos secretos afirmando que ele queria o lançamento de tecnologia avançada e muito dessa tecnologia está no programa espacial secreto e ele estava muito consciente disso sabemos que o presidente Trump conhece as tecnologias avançadas porque seu tio foi quem esvaziou o cofre de Tesla após sua morte então temos certeza de que o presidente Trump que cresceu pulando no colo de seu tio ouviu falar de histórias de energia livre além da aliança do programa espacial secreto temos outra aliança composta de todos os países que lutaram contra essa cabala por cerca de 50 anos também é composto por vários grupos militares que se separaram da cabala como elementos do exército dos Estados Unidos ou grupos de inteligência que se separaram e participaram juntamente com muitos outros grupos dissidentes tentativas de derrubar a cabala que tomou conta dos Estados Unidos na década de 1960 por volta de 1963 esta aliança ou aliança terrena começou a ser cada vez mais organizada eles se organizaram tanto que alguns deles se aproximaram dos generais e disseram-lhes que queriam tentar abertamente um golpe nos Estados Unidos esses generais decidiram tentar pela última vez livrar-se da cabala legalmente e é por isso que eles contataram Trump como ele diz para concorrer à presidência o que permitiria que eles recuperassem legalmente o país David Wilcock a aliança é um grupo internacional é uma confederação existem muitas facções diferentes algumas das quais concordam algumas das quais não concordam sobre a única coisa que todas elas têm em comum veja esta cabala satânica pedófila elitista saia em chamas eles não querem aquelas pessoas que estão tentando matar a maior parte do planeta que estão tentando controlar toda essa tecnologia extremamente alta a aliança também inclui uma surpreendente maioria do pessoal do exército dos Estados Unidos e da comunidade de inteligência dos Estados Unidos então teremos que admitir mais cedo ou mais tarde e certamente mais cedo do que tarde que nem todos os membros do governo são maus isso vem em parte do psicopata que foi colocado em prática nos filmes e nos meios de comunicação para nos levar a ser cautelosos com todos os níveis da sociedade com todas as instituições de modo que ninguém possa se opor a eles pessoas você não vai fazer isso apenas com um grupo de guerreiros de teclado na internet eles não vão realmente engajar a ação efetiva que é necessária o que você precisa ver é que estamos contando em agosto de 2018 algo como 45 mil cargas seladas agora isso está no registro oficial do tribunal dos Estados Unidos você pode ir ao balcão do site do governo que lista todas as ações judiciais e todas as acusações apresentadas em todos os diferentes distritos na América e apenas contar as acusações seladas a contagem oficial dá como número não desafiado 45 mil enquanto o número normal para um determinado ano é de cerca de mil agora é uma outra história a razão pela qual as pessoas realmente não veem o quão grande isso é vamos falar sobre o que temos que fazer para obter uma acusação selada ok uma acusação selada é o resultado de um procedimento secreto perante um grande júri agora o que é um grande júri secreto um grande júri secreto requer um painel de 12 a 23 cidadãos dos Estados Unidos que recebem informações e depoimentos de um promotor o promotor está processando um indivíduo em particular que não é convidado para o processo não tem ideia do que está acontecendo e em termos legais é chamado de esparte então ele ele ou ela é implicado pelo promotor e então o júri deve decidir se o caso é suficiente para processar a pessoa por crime se assim for eles arquivam uma acusação selada a acusação permanece confidencial você não sabe o nome da pessoa até que desatar o ato e neste caso a pessoa é imediatamente presa então ela recebe um julgamento regular com o júri e um juiz mas você deve saber que o advogado é um procurador federal dos Estados Unidos ou um advogado do condado ou um procurador geral eles são personagens muito importantes não é sobre um advogado que você contrata de podunk ok eles são grandes atores autores de acusações de importância e a razão pela qual eles adotam esse procedimento é que eles lutam contra o crime organizado normalmente é isso mesmo eles buscam uma vasta rede onde não podem cobrar uma pessoa de cada vez eles tem que reunir todos os membros ao mesmo tempo eles tem que colocar tudo junto para que quando eles quebrarem as acusações eles possam parar todo mundo ao mesmo tempo e não há possibilidade para eles alertarem sobre algo que aconteceria e isso permitiria que os ratos deixassem o navio em perigo eles serão todos feitos ao mesmo tempo Jordan Sater o fenômeno chamado Q ou Canon veio à tona no final de outubro de 2017 e o mais importante esse grupo chamado Q começou a postar em sites anônimos de imagens online chamados 4chan e 8chan e no que eles publicaram havia muitas perguntas muitas sugestões muitos conjuntos de dados muito interessantes e intrigantes que praticamente instalaram um impeachment em tempo real do estado profundo pela aliança e pelos grupos chapéus brancos nos bastidores David Wilcock como as indicações de Canon declararam recentemente estas acusações serão o Watergate multiplicado por mil nós nunca vimos algo assim na história do mundo alguns dos posts mais recentes do Canon como insiders confirmaram vem da aliança disse que existem muitas personalidades da grande mídia controlada que também estão preocupadas com essas acusações então Harvey Weinstein é apenas o começo e não é interessante que quando Harvey Weinstein foi finalmente preso ele tinha em mãos a biografia de Elia Kazan que era o cara no início da história de Hollywood que foi preso durante as investigações McCarthy e quem cantou como um pássaro para denunciar muitas outras pessoas em Hollywood e Weinstein agora dizia que estava fazendo a mesma coisa e todos em Hollywood estavam fazendo as mesmas coisas que ele ele estava portanto irritado por ser o único a ser preso então uma vez que essas acusações forem seladas isso desencadeará o cenário de detenções em massa que eu mencionei no meu site em 2009 Jordan Sater as duas únicas acusações que foram reveladas até agora dizem respeito ao grupo de seitas Nshivun o fundador do Nshivun Kate Ranieri e um de seus destros a atriz Alice Omak estes são os únicos dois documentos judiciais não lacrados até a data e suas acusações não seladas envolveram nas no tráfico sexual de crianças e o Nshivun tem sido um ponto quente para atividades sectárias que usam abuso ritual e até mesmo abuso sexual infantil então se estas são as duas únicas denúncias que foram soltas até agora e que eles param nomes desse calibre com acusações desse calibre já podemos ter uma ideia sobre o que o resto as acusações não seladas nos revelarão David Wilcock isso não é novidade não começou com posts do Canon e não tem nada a ver com quem é o presidente dos Estados Unidos neste momento é um esforço feito há décadas e eles tentaram e tentaram de diferentes maneiras para fazê-lo funcionar eles experimentaram fracassos significativos e agora eles são muito mais sistemáticos e muito mais metódicos tudo será feito legalmente todas as acusações são totalmente autênticas e é justo que uma vez que isso aconteça será algo que nunca vimos antes na história americana uma verdadeira segunda revolução americana John DeSouza uma das coisas que aprendi como agente do FBI não foi que aprendi a acreditar mais em conspiração o que eu aprendi é que quando eu estou preso em um fluxo de mentiras e todos ao meu redor também estão e todos nós somos empurrados na mesma direção alguém deve brutalmente levantar a cabeça e dizer isso não é verdade tudo está errado nos dizem saladas e não nos é dito a verdade bem como é que a tecnologia nos nossos dias cresceu aos trancos e barrancos em muitas áreas que ainda estamos atrás de uma roda o mundo inteiro ainda está dirigindo carros que estão funcionando totalmente com a mesma tecnologia que temos há 100 anos 100 anos e ainda usamos combustíveis fósseis para encher nossos tanques de gás como é possível que não tenhamos avançado nem um pouco quero dizer eles às vezes misturam as coisas mas quero dizer esta tecnologia está presa há 100 anos bem é por causa dos objetivos econômicos dos globalistas que estão mortos contra a distribuição da energia verdadeira que é a energia livre que sabemos que foi descoberta nos dias de tesla jordan sater então nikola tesla é conhecido é claro por seu conhecimento sobre energia livre ou a ciência da energia de ponto zero mas o que é engraçado é que no final de sua vida nikola tesla estava realmente fazendo pesquisas sobre antigravidade e infelizmente tesla não teve tempo ou dinheiro suficiente para o fim de sua vida para continuar sua pesquisa sobre antigravidade mas ele passou seu conhecimento para um homem chamado otis car aqui está a história engraçada sobre isso nikola tesla estava em um hotel em nova york no final de sua carreira e durante sua estada ele fez amizade com um dos trabalhadores que estava lá e quem foi otis car e eles começaram um relacionamento e nikola tesla se sentiu confortável o suficiente para começar a compartilhar algumas de suas pesquisas com otis car agora otis car continuou após a morte de nikola tesla para aprofundar um pouco dessa pesquisa e otis car desenvolveu o que foi chamado de ot6x1 creio eu era na verdade um vaso em forma de um disco voador que foi pilotado por meio da consciência e disse que ele realmente experimentou com sucesso a navegação tanto no espaço como no tempo por meio desse vaso assim pode-se dizer que otis carro foi de fato a primeira pessoa a se desenvolver ou iniciar o desenvolvimento de um programa espacial desenvolvido por civis mas ele não tinha oportunidades de emprego e não pôde continuar o trabalho que estava fazendo porque o complexo militar industrial fez seu trabalho desaparecer john de zoza mas as próprias forças que fizeram isso quero dizer naquela época supostamente foram personificadas por tomas edson que fazia parte do sistema globalista quero dizer quem representou representava o sistema operando a partir de eletricidade e combustíveis fósseis e ele era supostamente mas ele estava no centro das atenções apenas para destruir tesla e destruir o seu porque as tentativas de destruir suas patentes vieram do governo mundial não apenas de edson e seu conglomerado privado que no valor de bilhões na época de onde vem tudo isso e por que porque este movimento para bloquear a energia livre veio das elites poderosas no poder aqueles que entronizaram acima de todos aqueles que dizem a todos nós devemos parar isto e o que vemos hoje é claro é que a energia livre é como uma represa que está vazando e que está se preparando para ir romper porque vem vem logo porque ela está aqui há tanto tempo e acho que estamos chegando ao ponto em que isso vai se concretizar e pode vir de várias fontes de uma só vez porque a pressão se acumulou tanto com tantas fontes diferentes então eu acho que vamos chegar muito em breve D.R.Bodvo fui convidado a fornecer um artigo na base aérea de Vandenberg para o Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica e normalmente eles teriam feito essa pergunta contínuos como você está tentando conseguir novos mercados usando tecnologia avançada meu trabalho era liderar 250 caras em diferentes disciplinas tentando conquistar novos mercados mas em vez disso surpreendi-os dizendo quero dar uma palestra intitulada as descobertas gigantes da ciência do futuro e houve um momento de silêncio e depois um oqueve então eu estava desenvolvendo esta apresentação e nesta apresentação o que eu disse foi eu apontei a diferença entre engenharia e ciência engenheiros são pessoas que querem construir algo que funcione eles não se importam como fazê-lo enquanto os cientistas querem conhecer a verdade fiz essa distinção e em seguida dei exemplos de 10 fatos científicos muito bem estabelecidos você sabe a terra evoluiu por processos graduais e havia as equações de masvel no parafuso giratório direito e igual o mc2 de einstein tudo estava bem então eu peguei as 10 maiores conquistas de 10 cientistas e perguntei o que poderíamos dizer sobre esses 10 e o interessante é que podemos dizer 3 coisas número 1 nenhum deles era conhecido em seu campo número 2 cada um deles foi criticado por seus colegas como sendo estúpido ou charlatão e número 3 a idade média era de 23 anos no momento da descoberta então eu fiz essa reflexão e escrevi uma lista do que eu pensei que seriam as 12 maiores descobertas do futuro que tivemos que enfrentar e o primeiro foi o princípio operacional dos ovines o segundo foi a jornada de volta no tempo bem, não a viagem no tempo estava perto do fim da lista processos cerebrais e mentais descobertas psíquicas psicocinese esse tipo de coisa muitas dessas coisas estavam na lista o que é surpreendente é que hoje em 2017 estou convencido de que a lista que estabeleci seria talvez e dou a probabilidade de descobrir essas coisas daqui a 20 anos minha lista já estava praticamente marcada para cada descoberta viajando no tempo incluído no momento em que examinei este documento David Adair meu motor está completo eu reconstruí eu tenho todo o hardware localizado e terceirizado nos servidores em todo o planeta se eu morrer os servidores vão colocar tudo na web e eu quero dizer tudo planos diagramas diagramas listas de materiais listas de ferramentas listas de fornecedores que me ajudariam a obter as ferramentas dimensões modelos de trabalho em três dimensões você pode qualquer laboratório normal será capaz de reconstruir essa coisa e obter os mesmos resultados que eu e eu quero que isso seja feito porque isso seria a validação da tecnologia mas uma vez construída ela não ficará lá eles a usarão e acho que em um ano uma vez que esse tipo de tecnologia seja desenvolvida eles irão construí-lo e começar a usá-lo o petróleo simplesmente servirá como um lubrificante no planeta e é isso este é o primeiro passo imagine o que vai acontecer a seguir eu não quero estar aqui é por isso que será um circo da mídia e eu não quero fazer parte disso então vou deixá-lo para trás e você pode brincar com ele e fazer o que quiser com ele um movimento começa Corrego Ad então como você entende todas essas informações e como não se sentir desamparado como não se sentir desesperado bem estou olhando para o passado quando estou começando a me sentir desesperado sobre histórias de contatos comprovados com ETs nos anos 40, 50 e 60 em todas essas histórias o ET pediu duas coisas crescer espiritualmente ampliar sua consciência e exigir de seus governos a publicação de tecnologias deletadas estas são as duas coisas pelas quais devemos concentrar ao começar a organizar e exigir a liberação de tecnologias excluídas elas não terão escolha concentrando-nos internamente seja qual for a nossa religião a fim de nos tornarmos os melhores seres humanos possíveis e expandir nossa consciência além de nossos confortáveis sistemas de crenças quando tivermos feito essas duas coisas obteremos a liberdade que desejamos acabei percebendo que a cabala ou os iluminati ou como você quer chamá-los nos obriga a lutar contra nós mesmos intencionalmente porque eles sabem o potencial em nossa consciência unificada se alguma vez tivemos que nos unir e pare de lutar é extremamente poderoso e eles usaram essa energia contra nós modelando e administrando nossa consciência de tal forma que criamos uma versão da realidade a partir dos pensamentos que eles programam em nós e essa é a matriz como no filme T-Matrix então criamos a matriz que constitui nossa prisão fizemos isso da nossa consciência e do nosso pensamento foi gerenciado explorado programado e controlado e se é verdade então temos o poder de nos unir e parar de lutar uns contra os outros e reconstruir o mundo e as emoções são a chave nós não aprendemos nada sobre como administrar nossas emoções neste mundo é como um grande buraco negro de onde emitimos energia emocional em todos os lugares como se fosse uma mangueira de jardim incontrolável você sabe nós desperdiçaríamos dinheiro assim na maioria dos casos estaremos desperdiçando gasolina em nosso carro dessa maneira não bem temos que cuidar da nossa energia emocional da mesma maneira porque essa é a grande chave e nossas emoções humanas são poderosas e isso significa muito poder nas emoções mas a única maneira de usá-lo é nos unirmos e sabermos que nosso terreno comum não é construído sobre eles e parar de parar em nossas ideologias que poderiam nos dividir nossas crenças que poderiam nos dividir nós devemos nos unir devemos nos concentrar no fato de que somos todos seres humanos todos nós temos corações almas e consciência e devemos olhar para o que nos une e então temos que pegar a energia emocional desse amor e conexão tornando-a realmente realmente poderosa e então liberá-la intencionalmente por ondas de consciência de energia e poder ela pode reconstruir esse mundo e a matriz sobre a qual ele se baseia da maneira que queremos para nós mesmos para nossos filhos para nossos netos para todos os animais e para o meio ambiente nós podemos reconstruir apenas pelo poder da consciência podemos obter uma revelação completa apenas pelo poder da consciência mas não podemos usar essa energia juntos e só podemos usá-la para amar o outro e o planeta Dr. Michael Sala estamos no começo do movimento e todo o movimento como um movimento pelos direitos civis o movimento pela abolição o movimento dos direitos das mulheres é uma vez que atinge como sempre uma massa crítico que então ocorrem mudanças políticas David Wilcock então é um projeto muito muito irresistível eu acho que é hora de todos nós tomarmos uma posição não podemos simplesmente ficar para trás e deixar que todas essas coisas aconteçam mesmo se não acreditarmos em tudo que as pessoas deste filme e outras pessoas como eles disseram isso merece nosso interesse podemos realmente nos permitir ser tão ignorantes a ponto de virar as costas para essa informação não temos tempo para sentar e conversar sobre se essa informação é verdadeira o planeta está morrendo nós temos um colapso econômico temos fome em massa temos as maiores extinções em massa desde o desaparecimento dos dinossauros nossa ecosfera entra em colapso nós vemos a escassez de água nós vemos as temperaturas do mundo subindo constantemente e ninguém realmente faz nada sobre isso a estrutura de poder enraizada permanece a mesma continuamos a queimar combustíveis fósseis nós ainda não temos acesso a essas tecnologias incríveis se conseguirmos uma divulgação completa a represa vai quebrar agora estamos em uma realidade totalmente nova que poderia muito bem ser a idade de ouro foi prometida em tantos ensinamentos antigos e tradicionais acredito que em nossa vida veremos a divulgação completa dessas chamadas tecnologias proibidas nós nos tornaremos uma verdadeira civilização galáctica e teremos sucesso com a cooperação dos militares pessoas da comunidade de inteligência pessoas que trabalham para acabá-la e que decidiram romper com tudo isso para se tornarem iniciados e para ser a mudança que queremos ver em o mundo este filme é uma concretização deste movimento mundial este filme é a pílula vermelha que vai te acordar sobre o que realmente está acontecendo no mundo eles não têm pessoal para lutar contra nós a cabala está perdendo estamos do lado vencedor da história estamos nos movendo passo a passo e em algum momento tudo se abrirá então quando nós elevamos nossa consciência quando nos reunimos como um grupo quando tomamos essa iniciativa quando definimos o que queremos tornando nosso estado de espírito nós literalmente transformamos este planeta em um oásis cheio de que ela sempre deveria ter sido e esse futuro de tirar o fôlego que ouvimos em tantas tradições antigas que você quer chamar de ascensão a idade de ouro não importa o que acredito que é possível vivê-lo e cabe a nós cocriar essa incrível realidade o poder que defende a liberdade é mais poderoso que o poder que age em nome da tirania e da opressão porque o poder o verdadeiro poder vem de nossas crenças que produzem uma ação intransigente toda tentativa ousada de fazer uma grande mudança nas condições existentes toda visão nobre de novas possibilidades para a raça humana tem sido chamada de utópica goste ou não tudo muda o resultado será a experiência mais maravilhosa da história da humanidade ou a mais horrível servidão que se possa imaginar precisamos tirar forças do desespero em que fomos forçados a viver nós nascemos com potencial nascemos com bondade e confiança em nós mesmos nascemos com ideais e sonhos nós nascemos com grandeza somos o universo em movimento do êxtase que não precisa de muitas palavras para expressar a verdade o objetivo final de qualquer mudança social revolucionária é estabelecer a santidade da vida humana o direito de todo ser humano no planeta a liberdade e ao bem-estar não se deixe perder no medo da mudança lembre-se a lesão é onde a luz entra estamos aqui para rir da sorte e viver nossas vidas para que a morte tenha medo de nos levar nota de milena eu não me comprometi a transcrever todo este filme porque sempre achei que a escrita torna possível impactar melhor o espírito permitindo retornar rapidamente a uma palavra frase parágrafo por melhor absorver o conteúdo você também pode assistir a sua versão de vidro abaixo e desfrutar de todas as imagens que eu não pude integrar vitória da luz você pode compartilhar este texto desde que você respeite a totalidade e cite a fonte o site http2.com www.elixian.fr